Já estamos aqui na nossa sucatoteca, sim, estamos na semana de oração, dia 5 de março, é o dia mundial da oração, então no mundo inteiro existem movimentos, existem encontros, existem muitas coisas sendo feitas com a oração. E nós juntos aqui no Aprendendo e Brincando com a Tia Mara, também estamos fazendo parte de tudo isso, que legal! E hoje, aqui na nossa sucatoteca, a gente vai aprender a fazer junto um microfone! Um microfone para você falar com Deus! Sim, lembra que nós aprendemos? Deus me ajude a te conhecer, Deus me ajude a ficar firme na Tua Palavra, conhecer a Tua vontade, ter unidade, união, comunhão com os meus irmãos! Deus me ajude a servir na Tua Palavra, é a oração que Jesus fez! E você pode fazer muitas outras orações, então esse microfone vai ser para você falar com Deus! Toda vez que você ver esse microfone, você vai lembrar, preciso falar com Deus! Isso é a oração! Vamos lá então! O que eu vou precisar para fazer? Chega mais pertinho! Passo a passo! Vamos precisar de um canudo de papelão, tá? Pode ser esse, mas se você não tiver esse grande, pode ser canudinho de papel higiênico também! Vamos precisar de papel preto ou uma outra cor que você queira! Aí, fazer outro microfone e pedacinhos de papel colorido, tá? Separa aí! Vamos reciclando! Vou precisar de sacolas plásticas! Pede aí para a mãe, mãe, tem sacola plástica? Tem plástico aí para me dar? É, pede lá para a mãe que ela deve ter! Vamos precisar de um pedaço de papel alumínio para fazer essa parte aqui de cima, mas se não tiver papel alumínio, você pode pôr plástico colorido ou algum outro papel que você tenha aí para fazer a parte de cima do teu microfone! Cola, fita crepe, tesoura sem ponta, durex colorido e um lápis! A primeira coisa que você vai fazer é cortar o tubo no tamanho que você quer o teu microfone! Olha, eu marquei mais ou menos aqui, ó! Você marca com o lápis o tamanho que você quer e daí você recorta! Eu já comecei a recortar, vou só terminar aqui! Então, já tem a parte de baixo! Para fazer a parte de cima, essa parte aqui, você vai pegar as sacolas que você pediu aí da sua mãe, tá? Entrestada! E você vai enrolar assim, ó, elas! Fazendo o quê? Uma bolinha! Isso mesmo! A parte de cima do nosso microfone, ele é como se fosse uma bolinha, né? Ó, vou colocar aqui dentro desse saquinho plástico! Dá para fazer de sacola, mas dá para fazer também de papel, tá? Se você quiser dobrar um monte de papel aí para fazer! Essa bolinha, você pode! Vamos ver! Legal! Depois que eu enrolei, eu vou prender com fita crepe! Aí você pega a fita crepe e vai prendendo assim, ó! Aperta um pouco para deixar ela bem redondinha e põe mais fita crepe! Põe mais fita crepe! Muito bem! Já está pronto a nossa bolinha! Agora a gente vai encapar a parte de baixo do nosso microfone com papel preto! Tia Mara, eu não tenho papel preto! Pega o papel aí da cor que você tem, tá bom? Ou da cor que você quer fazer do seu microfone! Ó, vou medir aqui, vou deixar um pedacinho aqui embaixo para virar para dentro! Então, vou cortar aqui, ó! Tá? Vamos lá, vamos cortar! Já cortei o papel para encapar a parte de baixo do nosso microfone! Então, agora eu vou pegar a cola e vou passar a cola aqui e vou passar a cola aqui para terminar! Pronto! Já colei! Aqui embaixo ficou sobrando um pouquinho, vou jogar lá para dentro! Lembra que eu cortei sobrando um pouquinho aqui embaixo? É para fazer isso daqui, ó! Isso aqui ajuda o nosso microfone a ficar bem firme! E aqui em cima não é para sobrar nada! Aqui em cima vai o quê? Vai a nossa bolinha! Que é a parte de cima do microfone! Como é que eu vou prender? Com fita crepe! Agora, a gente vai pegar o papel alumínio ou o papel que você quer colocar aqui em cima e a gente vai cortar um círculo nele! Um círculo que encape essa bolinha aqui! Tá? Agora, a gente vai prender a parte... Aperta assim, ó! Então, a gente vai prender a parte de cima desse nosso microfone com a fita crepe! Pronto! Já prendi! E agora, eu vou enfeitar com o durex colorido! Se você não tiver durex colorido, você pode enfeitar com papel colorido! Tá? Colar pedacinho de papel colorido para enfeitar! Agora, eu vou usar esse durex colorido aqui! Para ficar muito legal esse nosso microfone que a gente usa para falar com Deus! Para fazer as nossas orações, né? E agora, a gente vai fazer aqui, ó! O botão de liga e desliga! Ó! Foi o que isso aqui tem, ó! Ah! Muito, muito legal! Então, você vai pegar um pedacinho de papel assim, ó! Mede mais ou menos lá o tamanho que você quer ter o botão! E daí, as laterais você arredonda, assim! Isso! Daí, já dá para colar lá! Vamos colar! Aqui! Ah! Que bonitinho! E agora, você vai pegar um pedacinho de papel preto para fazer os dois botões! O de liga e o de desliga! É! Quando a gente pega o microfone, a pessoa diz! Liga! Daí, a gente aperta esse! Desliga! Daí, você aperta o outro! É! Então, quando você for usar o teu microfone, não esquece de ligar e desligar, tá bom? Brincadeirinha! Não precisa, né? Deus, ele está sempre pronto para te ouvir! Muito bem! Vamos colar o outro! E... Tcharam! Está pronto o nosso microfone! Você pode decorar o seu microfone com desenhos! É... Com recortes que você fez em papel colorido, ó! Aqui eu tenho duas estrelas! Vejam como ficou legal o nosso microfone! Tia Mara pôs mais uma fita colorida aqui, ó! Coloquei um vermelho! E daí, eu coloquei estrelinhas, ó! Que eu recortei no papel! Estrela! Coração! Círculo! Muito, muito, muito legal! Aqui estão os nossos microfones para a gente lembrar que a gente precisa falar com Deus! Sim! Conversar com Deus! Conversar com Deus! Então, toda vez que você lembrar de orar, vai lá, pega o teu microfone e fala, Deus, eu quero conversar com o Senhor! E começa a falar tudo o que você precisa! Hoje nós aprendemos, não é verdade? Sobre tantas coisas legais! E agora eu quero memorizar com você, o quê? O nosso versículo! Aqui está o nosso versículo de hoje! Mas, para quem que é esse versículo? É para as discípulas e os discípulos de Jesus! Eu, você, nós, isso mesmo! Vamos ler juntos o que a Palavra de Deus nos ensina? Olhem em todo o tempo! Vocês? Muito bem! Aonde? No Espírito! Aonde? Isso mesmo! Efésios 6, 18! É! Todo o tempo a gente tem que estar orando! Mas lembra? Lembra do regador? É no Espírito! Porque é ele que nos ajuda a orar! Ele que olha lá as intenções do nosso coração! Vamos ler juntos? Olhem em todo o tempo! No Espírito! Efésios 6, 18! Muito bom! O Aprendendo e Brincando com a Tia Mara foi muito bom! Eu amei esse tempo que eu estive aqui com você! E eu fico aqui, esperando você para o nosso próximo programa, aqui no nosso canal do YouTube! Tchau! Deus abençoe! Fica em casa! Tchau! Tchau.